A gente não seguiu, a gente não segue só influência boa, nós adultos, a gente exige dos adolescentes um comportamento adulto que a gente não tem, sabe? Uma primeira coisa a pensar é assim, eu, eu, tô falando eu, tá? Eu aceitei que eu não tenho controle na vida da minha filha, eu aceitei. E isso eu tô falando desde que você controlava ela no cercadinho e depois eu não controlo mais. Eu posso controlar até limitar o quadrado que ela vai enquanto ela é criança, mas adolescente, esquece. A não ser que eu fosse aquela mãe maluca que fica 24 horas, ela vai no rolê, eu vou junto, ela vai, sabe? Aí, então, meu, aí quem é a doida que precisava de controle era eu, não a menina. Então assim, eu aceitei, eu tenho que confiar na educação que eu dei pra ela. E eu tenho que, sobretudo, respeitar uma coisa que meu pai falava pra mim e que, meu pai é um cara foda, né? Então assim, ele falava pra mim assim, eu tenho que entender que eu não sei todas as respostas das coisas e você também não sabe. Mas uma coisa é certa, eu tive o direito de errar mesmo quando não me deram. Então você vai errar, mesmo se eu não te der o direito de errar. E aí eu pensei comigo assim, meu pai me deu o direito de errar como filha, eu vou me dar o direito de errar como mãe e vou dar o direito da minha filha de errar como filha. Quando ela errar, eu quero que ela pense, caraca, fiz uma merda, preciso ligar pra minha mãe. Então, caraca, fiz uma merda, se minha mãe descobrir eu tô fodida. Era o meu único pensamento, porque dependendo da merda, se eu não souber, quando eu descobrir vai tá desse tamanho. É, exatamente. Entendeu? Então... Tchau, 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 tchau.